Hoje eu quero começar meu programa aqui na Beth Shalom, aliás eu estou totalmente de Beth Shalom, olha só, da sandália, olha que linda gente, as roupas, vou falar das promoções, aqui tem promoção de 10 a 50% de desconto, mas antes eu quero dizer que nessa semana eu vivi dois momentos especiais lá no gabinete da prefeita. Um foi a STT entregando através do Batata, que é o nosso conterrâneo, um cheque para instituições de criança, a pai recebeu, o lar dos velhinhos recebeu, então tem para crianças, para os idosos, foi super bacana, então cinco instituições que atendem crianças e mais algumas que atendem os velhinhos, com projetos, tem que ter projetos, então foi momentos de muita emoção. E o outro momento que eu acho assim, de uma ponta a outra, que eu achei legal, foi a eleição do CODEMA, que é o Conselho de Desenvolvimento da Cidade com empresários, e o presidente vai ser o Bip Zane, que é um homem que tem uma visão aberta, uma visão de futuro, um empresário que há anos, mocoquense, que ama mococa, então são dois momentos que eu vivi, que eu acho bastante importante a gente registrar, vou mostrar as imagens para vocês, para mostrar que a gente está trabalhando assim, que a cidade tem que trabalhar de ponta a ponta, e se a gente estiver junto, todo mundo junto, eu tenho certeza que dá mais certo, tá bom? Bom, agora vamos, daqui a pouco eu vou mostrar tudo isso que eu falei para vocês, agora vamos a Beth Shalom? Olha só, gente, aqui tudo com 10 a 50% de desconto, mas mais do que isso, como o Dia Internacional da Mulher está chegando, e o aniversário de mococa daqui a um mês, a Beth Shalom a cada semana vai sortear um brinde para quem comprar aqui, mas é um brinde bom, hein, gente, um calçado, ou uma bolsa, ela vai na hora mostrar o presente que ela vai dar. Então, assim, o que não falta para mostrar, mochilas, quem deixou para comprar na última hora, ou o dinheirinho deu, olha, mochilas muito bacanas, que geram preços ótimos, com 20% de desconto. Aí você vai andando aqui, olha, acessórios e bolsas, calçados, tem calçados, por exemplo, olha aqui, de R$ 29,90, tem infantis, mais acessórios, mais bolsas, acessórios também de 10 a 50% de desconto, tem até material escolar com desconto, olha, cadernos por R$ 9,90, e a gente vai andando e o que não falta é promoção. Olha, tem cadernos até de R$ 4,99, tem mochilas, tem roupas para praia, para clube, que ainda vai chegar outro feriadão, né, o aniversário de Mococa vai coincidir com a Páscoa, muita gente pode querer viajar, aqui também tem mochilas, tem biquínis e maiôs, e tem promoção, olha lá, ninando das crianças, 50% de desconto. E olha, vestido, então, gente, vestido aqui tem de um monte, tem desde esse vestido mais clássico, olha, para uma magrinha, um amarelo lindo, olha essa blusa, tamanho especial da Big Fashion, olha, linda, a numeração super grande, e fashion, né, não é à toa que chama Big Fashion, Big Fashion pelo tamanho grande, ou Big Fashion porque é muito fashion, olha que bacana, mulherada que veste número maior, aqui na Bete Shalom tem, muitas reclamam, aqui tem, viu, gente. E os descontos valem para os homens também, né, gente, aqui tem ternos, camisas, olha só, tem calças, camisetas, polos, tudo também com 10% a 50% de desconto, e a vantagem, olha aqui, é tanta opção que eu quero ver você escolher, olha só, muita opção aqui na Bete Shalom. É na Rua Pernambuco, abre de domingo a domingo, aceita cartão, tem que ir no diário próprio, fala que viu na tenda, pede desconto, tem convênio com a Prefeitura do Sindicato Alimentício, enfim, fácil de comprar, fácil de chegar e fácil de levar. E a Salete faz aquele negócio, fala que viu na tenda, e não esquece de pôr teu nome no papelzinho, para você ganhar um brinde a cada semana, cada semana que você vier aqui, você vai visitar a Bete Shalom, vai fazer compra, pagar o seu carnê, seja, enfim, você vai concorrer a um super presente, comemorando o Dia Internacional da Mulher, e o aniversário de Mococa. E eu estou aqui com a dona Lázara, a dona Lazinha, que ela me disse que tem uma confissão a fazer. É, porque eu assisto a tenda da Cida todos os dias, porque eu não gosto de assistir jornal, só fala as coisas que eu não gosto. Então, por isso, eu assisto a TV Direto todos os dias, deu sete horas, eu já coloco lá e assisto a tenda da Cida, todos os programas que passam, eu gosto de assistir. Aí, fã da TV Direto e tenda da Cida, obrigada, dona Lazinha, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.